Depois de afirmar que se isolou na Fazenda 15 com o objetivo de conquistar o grande prêmio de R$ 1,5 milhão para finalmente adquirir sua própria residência, Raquel Cheirazade provocou discussões e decidiu se expressar a respeito. Apesar de receber um generoso salário no SBT, na faixa de R$ 220 mil, ela esclareceu que não conseguiu acumular uma fortuna substancial. Uma vez que parte desse montante era destinado à educação de seus filhos, Raquel compartilhou durante sua participação no Link Podcast, na segunda-feira dia 23, que há vários descontos, impostos a serem pagos como pessoa jurídica. Na verdade, apesar do salário, eu ainda não realizei meu sonho de ter uma casa própria. O salário não era milionário. Esse era o valor que era divulgado publicamente, mas não representava o montante que efetivamente era depositado em minha conta. Ela explicou ainda que o salário que eu recebia era principalmente para minha subsistência, e consegui economizar um pouco, que foi destinado à educação de meus filhos. Nada além disso. Talvez no futuro, eu acreditasse que pudesse economizar para financiar algo, mas o importante para mim foi garantir a educação dos meus filhos, o que considerava mais prioritário do que ter minha própria casa.